O sentimento que a gente está fazendo uma transição para uma democracia, né? Que a gente passou momentos, quatro anos que a gente passou nesse atual governo que a gente ainda está, foi um governo de muita autoridade, a gente está numa esperança de agora travar essa luta para uma democracia, fortalecendo as instituições que a gente acredita que precisa para que a gente funcione direito, como a gente tem que ser, trabalhando sempre no coletivo, que é o que eu acredito que dá certo.